A Escola Estadual Professor João Menezes iniciou um projeto de intercâmbio que a princípio tem o propósito de proporcionar aos seus alunos uma experiência de vida no exterior. Em parceria com a organização AFS, a escola está recebendo uma intercambista da Finlândia, visto que esse seria o primeiro passo a ser dado para dar início ao programa de intercâmbio. Em entrevista ao Jornal da Onda, a diretora da escola, Andréa Castro Asa, concedeu informações deste projeto e destacou a necessidade de investidores e parceiros, tais como empresários e colaboradores, para que a partir do próximo ano a escola possa mandar seus alunos para estudarem no exterior. Nós temos trabalhado muito nessa busca de parceiros e parcerias para a gente trazer essas novidades. A escola tem buscado essas parcerias e nós conseguimos essa parceria com a AFS. E nós já recebemos agora a nossa primeira intercambista, que é a Johnnelli. Ela veio da Finlândia, então é um projeto que está bem no início, que está começando agora. Então, nós temos uma família de Piuí que a recebeu e a escola a recebeu aqui. Então, qual é a intenção disso tudo? Trazer mais gente e levar gente daqui para lá. E a escola está buscando parceiros, principalmente nos empresários da cidade, onde inclusive a gente já tem um parceiro, para que o ano que vem a gente dê continuidade nesse projeto, dê continuidade nessas parcerias. Para o ano de 2022, nós já temos um empresário disposto a nos ajudar em parceria, para que a gente possa tirar daqui da João Menezes um aluno para fazer esse intercambio. O primeiro passo para o projeto era recebê-la. A gente já conseguiu, ela já está aqui conosco, estuda aqui na nossa escola. Foi muito bem-vindo e está sendo uma experiência muito boa. E nós gostaríamos muito de que os nossos alunos também pudessem passar por esse tipo de experiência. Então, qualquer empresário que interessar em colaborar, em contribuir, é só nos procurar aqui na escola. A gente tem as parcerias, onde a gente tem buscado, tem todo um projeto. É só nos procurar, a gente também está procurando, está indo atrás. E quem tiver interesse, nós teremos o maior prazer em receber. É só nos procurar aqui na escola. O estagiário de jornalismo da Rádio Andoeste, João Vítor Emanuel, conversou com a intercambista. Eu estou aqui na escola estadual Professor João Menezes, com a intercambista Johnel. Johnel é da Finlândia, está aqui fazendo o intercâmbio. Johnel, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. E quanto tem sido sua experiência até agora? Ah, tem sido incrível. As pessoas aqui são muito legais, a natureza é linda, a comida é incrível e eu amo muito a cultura. Por quanto tempo é sua estadia aqui no Brasil? Eu vou ficar aqui por oito meses. Você está morando com uma família? Sim, eu estou morando com uma família. Qual foi o motivo de você ter escolhido o Brasil? A cultura. Eu sou apaixonada, é muito acolhedora e muito diferente de onde eu sou. Como foi o processo de deixar seu país, sua família, amigos, escola e vir para um país totalmente diferente? Especialmente nesse período que o mundo estava e ainda está vivendo com a pandemia. Eu estava preparada para vir, porque esse é meu sonho desde criança. Eu sempre soube que eu queria ir, minha família passou grande parte da vida morando fora, então não foi tão difícil ainda. Mas claro que eu sinto falta das pessoas que eu deixei, especialmente pais e amigos. Em relação à pandemia, sim, eu não vou negar, eu estava um pouco preocupada. Mas a situação aqui em Minas Gerais está melhor do que no meu país. Qual sua comida preferida aqui no Brasil? Hum, churrasco de frango. Muito bom. Qual sua palavra preferida em português? Fofa, eu acho muito bonitinho. O que você mais gosta aqui no Brasil? As pessoas. Sem sombra de dúvida, são as pessoas. Elas são muito acolhedoras e mesmo que nós não entendemos uns aos outros por causa da língua, eles fazem de tudo para me deixar o mais confortável e de maneira mais compreensível possível. Eu acho que, inclusive, em determinado período da minha vida, eu iria amar morar no Brasil.